Rômulo Não, ele não estava agora Rômulo também é mais velho Charles Charles que é o volante Então, eu vou falar, o Charles é o atleta que eu disse Que foi campeão mineiro com Ipatinga Que provavelmente vai estar conosco Tá encerrando então agora a carreira dele Sim, o Charles tá com 37 anos Sassá Ficou em silêncio Muito enredou pelo Judivan Judivan nos foi oferecido Ele tá em Portugal É um atleta Que surgiu muito bem no Cruzeiro Seleção, mas depois da lesão ele não conseguiu Jogar naquele nível Porque ele jogou, tá? Jogou na Tombensa, jogou em outras equipes Só que lá em Portugal, eu não sei Por qual motivo ele não conseguiu jogar esse ano Então, a gente tem Ainda assim, que vê, conversar Se tem essa possibilidade Eu posso falar pra você Com um atleta que a gente praticamente fechou E acabou Aliás É, a gente praticamente fechou E não acabou dando certo Por exemplo O Elton Torrão Tava praticamente fechado Que jogou no Cruzeiro recentemente Mas acabou indo pro Criciúma Aí o que eu te falo Você vai competir como? O Criciúma é Série B de Brasileiro O Criciúma é Série B de Brasileiro